A máquina aí, o cachimbeiro e a ferramenta e a droga, bom? A máquina aí, velho. O vaqueiro híga aqui, ô Ciel, ô Ré, me deu o lucro a você aqui na Alacoa, foi híga, viu? Foi bom, já o gato saindo. Foi quente, ô, rai. E essa raga, cumpade? Traga a raga, cumpade? Diga de novo, diga de novo, diga de novo, diga de novo. E aí o Tom, Redemir o futebol. 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 O garotu do ar, pra cruzar o chão O vento, a lápis, o irmão Quero escutar, enorme Eu tenho panélito, coisa O caro do garotu do treme Bora Cerm propaganda Luiz desim link . 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 Deu certo. Três boi correndo, três boi pegam. Três boi pegam. Três boi pegam. E aí, o arroz? O máquina ré aqui. O rei da Lagoa do Boi aí. Atrasado. Ixi. É moendo aí. Pegaram ali. Corre ali. As máquinas aí. Aí, as feras. Pisadinha foi essa, foi prazer. Alemão e Raílda aí, graças a Deus. Muito bem. Obrigado por pegado. Muito bem. Am Basically. Nessa tártica mais fria Que na minha mesa eu vim Na vida mais alegria Que envolvam para o mundo Me vejam eu que A poesia Leva a minha poesia Pra encher os corações E leva a minha alegria Misturá-la com passões E daqui eu abraço Com esse verso que eu faço Pra me ouvir Divulgações Valeu, povo! Essa dupla de vaqueiro Quero parabenizar Santa Rosa do Hermir E a turma do meu lugar Da sede do Casarão E vem vindo Eu divulgava a questão Que ele vem aqui divulgar Ôêêêê A pesada é essa, viu? Isso aí foi da raquejada Ferramenta velha É, perdeu Luzquinha velha Eu digo, escute e preste atenção, estou na vagoa do boi do festival de jimão, junto com os amigos seus, e de seu mané de amadeus, é o rei dos campeão, oh, ei, ei, vim visitar esse chão, e hoje o chão tá molhado, e aqui encontrei cheiro fazendo o verso inspirado, e sendo assim não me esqueço, aqui esse é endereço, é terra que eu peguei gato, seu nome é renomado, Danielzinho um vaqueiro, é cantador de toada, é pentista e porrozeiro, alegre a sertanejada, é cheiro da vaquejada, e Daniel caceteu, oh, ei, cantando pra os companheiros, deixando a festa animada, que eu não tô vendo forró pra dançar essa moçada, então eu canto o maixeiro, cê é pra cantar dos primeiros, vamos enrolar na toada, oh, eu vejo a terra molhada, eu sinto o cheiro da rama, eu vejo o gado correndo, o vaqueiro pisa na lama, de Danielzinho, o maixeiro cantando o Norteeste inteiro, mostrando Esse padrão